Bom dia, com muita paz e alegria, quer dizer, retificando, nem muita alegria não, porque chegou a hora de dominar mais uma pequena fera, ok? E ela está aqui ó, o elevador de munição da artilharia ligeira. E por que eu não estou muito feliz? Eu deveria até estar, porque ela está ali encaixadinha, bonitinha, é duas gotinhas de cola e acabou. Porém, eu vou fazer uma coisa que algo me diz que eu vou me arrepender, mas se eu não fizer, não vai ter graça, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui, depois de horas para encaixar, eu vou tirá-la daqui, apenas para uma coisa, para mostrar para vocês. Eu levei horas para encaixar essa criança, horas, horas, não é poucas horas não. Está aqui ó, a criancinha está aqui ó, ela está aqui, montadinha. E agora eu vou mostrar o make-off para vocês, dá uma olhada lá. Ok pessoal, esse é um make-off da segunda parte do elevador de munição da artilharia ligeira, ok? Ou artilharia antiaérea, ok? E, por incrível que pareça, na minha opinião, é mais difícil, foi mais difícil a preparação das peças do que propriamente dito a montagem, ok? Então vamos começar montando as duas peças, 841, 841 e 842. Ok? Então ó, está encaixadinha aí, agora vamos prendê-la no torno. agora que ela já está encaixadinha, vamos prendê-la no torno. E aí, agora sim. Tinha ficado fora de esquadra. Ok. Uma vez preso, que eu não sei se eu posso melhorar mais aqui a imagem para vocês, acho que já está no limite da imagem aqui. Ok. Ok. Está um pouquinho fora de posição, mas a gente já vai acertar. Vamos para as peças 843, ok? Então, estão aqui as duas peças 843. Um suportezinho para cola. a cola que eu não sei porque está tão longe. Não preparei o meu... Ok. E finalmente chegou a hora da cola. Ok. Aquela gotinha de cola de sempre. Vamos começar pelo lado que vocês estão vendo. Hum... Já não gostei. Já não gostei. Parece que ela está mais alta do que deveria estar. porнее... Isso atrapalhar.remos vocês atrapalhando. Olha a... Olha ela ficando fora do esquadra! Aê Aê Não pode colar no torno A única coisa que não pode acontecer é colar no torno Vocês já viram Não precisa ver mais do que vocês já viram E eu tenho que soltar essa peça Tirar essa peça daqui Antes que ela colhe no torno Já que não tem nenhum papelzinho Protegendo-a Tá aí O pequeno conjunto Das quatro peças já montado Que aparentemente Seria a parte mais Difícil Infelizmente Eu precisaria prendê-la assim Ok, agora nós temos que ir pra Outra peça Que seria a 844 Ok Então vamos pra peça 844 E tentar Prender essa peça Porque eu não sei Como que nós iremos fazer Mas nós temos que Tentar Prender essa peça Cheio no vai da De novo, novamente, outra vez. Parece que está menos torta. Será que ela sai daí? Incrível, não é? Incrível, não é? Ela está de brincadeira comigo, só pode estar. Mas depois eu limpo isso, deixa ela secar um pouquinho, ok? Vamos em frente que atrás vem gente. E mais duas pecinhas para ser coladas. Vamos lá. 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 Vamos lá.